Essa garota sofreia bullying na infância por ser considerada gordinha. Mas depois ela emagreceu tanto que voltou a sofrer bullying por ser magra demais. Mano, que mundez. Mas enfim, Natália é valente. Seja bem-vindo ao seu... Arquivo confidencial! Natália nasceu no dia 22 de julho de 2003 em Guararema, que é uma cidade pequena de São Paulo. E como ela morava num lugar afastado, o que não faltava era brincadeira. Ela passou praticamente com a infância toda, descendo dos morros com o apelão, tocando na campainha e saindo correndo e fazendo mais um monte de outras coisas. Até que aos seus 12 anos, o negócio começou a ficar sério. Ela participou de alguns concursos de mídia e dentro deles sofria muito bullying por ser considerada assim, é o mesmo? Claro, isso se comparado aos outros modelos. E foi aí que a autoestima dela foi lá pra baixo. E isso ainda desencadeou transtornos alimentares na ela. Cara, pra grupo bravo. Tanto que dos seus 13 aos 15 anos, ela era uma adolescente anorexa. Por um lado, no ambiente ali dos modelos, dos concursos, ela começou a ganhar vários títulos, que totalizam 27 faixas adquiridas. Já por outro lado, além de isso ser um grave problema de saúde, e ela começou a sofrer bullying na escola por ser considerada macra demais. Fico pensando...